Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? E sejam bem-vindos a mais uma revisão de Digimon Adventure 2020. No dia de hoje, a gente vai estar falando sobre o episódio 21. E esse episódio, pessoal, na minha opinião, foi um dos melhores episódios dessa temporada, concorrendo como o melhor de todos, né? Foi um episódio incrível, com muita coisa muito legal acontecendo, vários Digimons muito legais aparecendo, muitas coisas novas, inclusive, que a gente descobriu, né? Que estão trazendo pra temporada, o que é muito legal. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre esse episódio agora. Vamos começar? Vambora! Então, começando, obviamente, do começo, a gente vem logo da parte onde o Skull Nightmon tinha roubado a Digitama, que nasceu do Angemon, que tinha morrido, né? Então, foi uma cena bem interessante, ele passa, pega ela, não deixa a Digitama chegar nas mãos do TK, evita que o Digimon sagrado chegue ao seu Digi escolhido, né? E o Skull Nightmon, um Digimon de nível adulto de evolução, é bem forte, tá? Ele não pode ser subestimado, ele não é o tipo de Digimon desse nível que vai perder fácil pra um Digimon de nível perfeito, né? Mas, naquela situação, ele não quis lutar. Então, ele literalmente chama um Digimon pra ajudá-lo, e esse Digimon é muito interessante, porque ele é um Digimon novo, né? Ele é um Digimon chamado Dark Meio Dramon, pessoal. E, como vocês podem ver, ele parece meio que uma mistura de um cavalo com um Pegasus cheio de armadura pelo corpo. O que acontece é que, no passado, a gente já tem um Digimon chamado Meio Dramon, né? E o Meio Dramon é um Digimon muito incrível, porque ele é uma evolução de um Digi-Ovo do Milagre, né? Olha que incrível! Quando uma Tailmon, ou uma Salamon, né? Mas, na maioria das vezes, uma Tailmon, uma Gatomon, usa um Digi-Ovo do Milagre, ela consegue alcançar a forma de Meio Dramon. Mas, nesse caso, a gente tem um Dark Meio Dramon. E, aparentemente, o que é mais legal, pessoal, é que os Meio Dramons normais carregam os Nightmons nas costas deles, né? Então, eles servem como cavalos, como transporte pros Nightmons, né? Porém, o Skull Nightmon nunca teve o seu próprio cavalo, entre aspas. Mas, agora, a gente sabe que ele tem. Ele tem o Dark Meio Dramon, uma versão das trevas do Meio Dramon, né? Muito legal. E, como eu disse, ele é um Digimon novo, então, com certeza, a gente vai ver perfil pra ele, coisas do tipo, eu acredito, tá? Mas, então, Skull Nightmon montado no Dark Meio Dramon, fogem voando. E o Tai, o Matt e o TK, agora, né, começam a persegui-lo. Eles têm, de começo, a ajuda do Espadamon e do Falcomon ali, do grupo do Leomon. Porém, durante um tempo apenas, eles dizem que eles vão retornar pra se reunir com o Leomon, depois eles vão voltar pra ajudar. Mas, naquele momento, o Matt faz o Gabumon virar Garurumon, todo mundo monta no Garurumon e começa a correr atrás do Skull Nightmon, né? E daí, eles vão chegando num lugar novo. Então, pessoal, a gente chega no título do episódio. Eu achei interessante mostrar esse título pra vocês, que é o update que vai virar o jogo, né? Porque esse nome é bem interessante. Ele se refere a coisas diferentes que acontecem nesse episódio, né? A gente vai chegar nessas coisas diferentes daqui a pouco. Bom, eles começam a correr por uma floresta, porém, essa floresta tá no meio de um pântano, né? E, adivinha só, é um pântano todo feito de miasma, né? Esse mesmo miasma que a gente vem vendo desde vários e vários episódios atrás. Mas, aparentemente, tá muito, muito concentrado nessa parte, né? Em grandes quantidades, tá até mais denso. Tem uma névoa escura no ar, tudo tem a ver com miasma. Então, dá pra perceber que a maior concentração tá aqui e que tá vindo daqui, muito provavelmente, tudo isso, né? E, justamente, nesse lugar é onde se encontra aquela torre e castelo que a gente tinha visto alguns episódios atrás, onde o Devimon, aparentemente, está dentro, né? E eles estão indo em direção a esse lugar. Então, a gente vê algumas coisas importantes, né? A hora que a gente chega aqui. Primeiro, os Cool Nightmon montados no Dark Meio Dramon entram dentro da torre. Lá na parte, lá em cima dessa torre, né? Desse castelo. Eles entram lá, né? Então, dá pra perceber que eles vão ter que ir pra lá porque a Digitama vai acabar lá dentro. Logo depois, eles veem uma grande cratera e dentro dessa cratera tem uma névoa saindo de dentro dela, né? E o TK, chegando ali com eles, eles desmontam do Garudumon, né? O TK vai até perto da beirada daquele buraco, aquela cratera enorme, e ele acha uma pena, né? E essa pena é a pena do Digimon sagrado, né? Se eles estão falando do Angemon, eu não sei. Mas pode ser uma referência também ao Valdurmon, né? Mas provavelmente é uma pena do Angemon isso daí. Ele diz, olha, essa pena tava aqui, eu encontrei aqui, então muito provavelmente o Digimon sagrado, né? O Angemon saiu daqui. Por isso que essa cratera se formou aqui, né? Não sei se vocês lembram, o Angemon realmente tava preso debaixo desse lugar. E ele abriu um buraco no chão pra ele ir até o TK, onde o TK estava, né? E daí então eles lembram que o Ogremon tinha apontado pra esse lugar. Que era pra esse lugar que eles tinham que vir, né? E finalmente eles chegaram. Daí então a gente tem uma imagem, uma cena, onde o Devimon aparece, né? No mesmo lugar que ele já tá aparecendo desde quando ele apareceu pela primeira vez. Cercado de Soundbird Mons, assim, e tudo mais. E ele faz um movimento bem interessante ali. Estica o braço e levanta um dos dedos, né? Quase como se ele estivesse dando uma ordem, invocando alguma coisa. E daí nesse exato momento, de dentro da água de miasma, surge um Digimon, né? E esse Digimon enorme, que parece um tigre, cachorro monstruoso, é chamado de Splashmon. E o Splashmon que já tá aparecendo pra vocês aí. Ele é um Digimon muito legal, né? Ele é um Digimon de nível perfeito de evolução, ou seja, ele é bem forte. Ele é sim muito, muito forte. Inclusive, pessoal, nessa forma, ele é conhecido como Splashmon Darkness Mode, né? Por quê? Porque o Splashmon, ele é dividido em duas formas. Ele tem uma forma só chamada de Splashmon e outra Splashmon Darkness Mode. Essa forma é o Darkness Mode, né? Que parece esse tigre com dentes enormes, amarelos. A outra forma dele, só chamada de Splashmon, apareceu pela primeira vez em Digimon Cross Wars, né? Ele era um cara do mal que trabalhava pro vilão daquela temporada. E ele conseguia assumir essa forma Darkness Mode lá. Apesar de que aqui a gente vê apenas uma forma dele, né? E esse Digimon, ele tem um ponto muito peculiar, né? Ele tem dois pontos peculiares, não apenas um. Ele tem primeiro o fato de que ele é conectado com a água, né? Por isso o nome Splashmon. Ele tem uma conexão muito forte com a água, com líquidos. E por isso ele é tão forte nesse ambiente. Porque ele tem essa conexão com o próprio miasma, né? Ele tá controlando o miasma como se fosse parte do corpo dele. Quase como se o corpo dele fosse feito desse líquido cheio de miasma, né? O que é bem interessante, que torna ele muito perigoso. Fora isso, dentro dele, vocês vão perceber sempre que vai aparecer uma bolinha brilhando roxo, né? Brilhando meio lilás. Essa bolinha, essa esfera de cristal, é meio que a vida dele, né? É quase como se fosse o Digicore dele. E ela aparece muito, com bastante destaque durante esse episódio, porque ele consegue meio que desfazer o corpo dele e fazer o corpo dele de volta, em volta dessa bolinha. É bem interessante como eles usam tudo isso, né? Mas, com certeza, ele se mostra um adversário extremamente poderoso, muito formidável, né? E perigoso, jogando miasma, água de miasma pra todo lugar, causando muitos problemas. Então a luta vai continuando, mas naquele momento, o Matt leva o TK até um lugar pra ele se esconder, né? Pra ele ficar protegido. Se preocupando com o irmão mais novo dele, né? E volta pra batalha. O TK sozinho não é o tipo de escolhido que vai ficar lá sem fazer nada, né? Inclusive, ele se mostrou muito corajoso nessa parte. Ele decide até a beirada do buraco lá de onde o Angemon tinha saído de dentro, né? Pra verificar o que tá acontecendo. Mas daí a luta continua. O Garurumon e o Greymon acabam evoluindo pro seu nível perfeito de evolução, né? Então a gente vê o Ergarurumon e o MetalGreymon. Porém, o Splashmon, como eu disse, é um Digimon de nível perfeito muito poderoso. Principalmente com essa conexão com o miasma. Ele tava ficando muito, muito forte. Tava muito difícil de lidar com ele, né? Então, durante essa luta, onde parece que os dois Digimons nível perfeito do bem estão em desvantagem, a gente corta pra uma cena onde o Skull Nightmon, já dentro da torre do castelo, mostra o lugar lá dentro, né? Vermelho, cheio de informações, cheio de torres feitas de coisas digitais. E é um lugar bem estranho, bem sinistro, mas muito legal também, muito bonito, né? E no meio desse lugar tem como se fosse um pequeno templo, uma pequena bazinha, assim, né? De onde tá saindo uma energia negativa. E o Skull Nightmon coloca a Digitama do Digimon Sagrado ali, naquele lugar, né? Quase como se fosse um pedestalzinho, assim, alguma coisa do tipo. E dali vem uma energia muito negativa, né? Que vem correndo por aquele negócio, que pega na Digitama e prende ela, né? É... quase com as mesmas coisas que estavam prendendo o Angemon antes, né? Bem parecido, inclusive. Então é interessante que tem essa relação, né? E o Skull Nightmon é o culpado por essas coisas terem acontecido, então dá pra perceber que ele tá extremamente envolvido com essas coisas, né? Então a gente corta de volta pro mundo real, onde os outros Digescolhidos estão. E nessa parte a gente vê um pouco da Mimi com a família dela, né? Mostrando que ela amadureceu um pouco, dá pra você perceber bem pouquinho nessa parte, mas dá. E depois a gente vê o Joe, né? Junto com o irmão dele, o irmão dele dizendo que os pais dele, a mãe dele, né? Ficou muito brava com ele, porque ele sumiu por três dias e... É... não foi pra aula e perdeu os livros. E o irmão dele, de certa forma, se sentia bem orgulhoso do Joe, né? Do Joe ter feito uma coisa como essa. O Joe era um cara muito certinho, provavelmente, né? Inclusive, ele dá uma bolsa pra ele falando Esse aqui é o kit pra fugir de casa, né? Então, bom... É meio que falta de responsabilidade, mas... Se é isso que é pra acontecer, então maravilha, né? E daí, então, a gente corta pro Easy e pra Sora. E o Easy tá fazendo uma coisa muito incrível. Ele tá atualizando os Digivices, né? Como que ele tá fazendo isso? Como que ele aprendeu a fazer isso? Não sei. Tudo que a gente tem que saber é que ele é um gênio. Não é à toa que ele tem o brasão da sabedoria, né? E, através dessa atualização, que mais uma vez se refere ao título desse episódio, ele consegue fazer com que o Digivice deles se comunique com os Digimons deles, né? Inclusive, a Sora vê a Piomon no Digivice dela, né? Logo em seguida, o Tentomon aparece e diz que eles têm um problemão muito grande, né? Porque eles estão na rede voando, né? E o Gomamon nadando, né? A Palmon é a única que tá sendo carregada ali. Foi bem interessante essa cena, eu achei. E eles estão percebendo que tem uma grandissíssima quantidade de Digimons ali. Todos eles são Algomons. Mas são Algomons de nível em treinamento 1, né? São muitos e muitos e muitos. E, aparentemente, eles estão sendo guiados por uma grande Lula Digimon, né? Não é qualquer Lula Digimon, é uma Kalmaramon, né? Ou Kalamaramon. E ela é uma Digimon bem incrível, porque ela é, mais uma vez, um Digimon híbrido, né? Extremamente poderoso. Provavelmente, ela tem um nível semelhante um pouco menor do que o do Velgirmon, que eles tiveram que lutar um tempo atrás, né? E o que ela tá fazendo ali, pessoal? Ela começa a cantar, né? Ela começa a soltar uma voz com brilho nos olhos, na boca dela. E mexer os tentáculos, e todos aqueles Algomons começam a circular em volta dela. E, basicamente, ela tá controlando eles. Ela controla eles pra que eles vão até um pilar verde que tem lá no meio da rede. E eles infectem aquilo, né? E, através daquilo, pessoal, ela tem um grande objetivo. Que é controlar um barco, né? Então, é um barco enorme que tá lá no mundo real, tem uns caras pilotando ele. Mas eles perdem completamente o controle desse barco. E esse barco começa a ir em direção à costa, né? Então, a gente começa a perceber nessa parte que, bom, existem Digimons trabalhando ali pro Devimon, muito provavelmente, que estão com o objetivo de causar coisas ruins no mundo real também, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais disso, um pouquinho mais pra frente. Agora a gente volta pro mundo digital. Então, a gente indo pro mundo digital começa com o TK sendo extremamente corajoso. Escalando abaixo, aquele penhasco enorme dentro do miasma, né? Não é pra qualquer um fazer esse tipo de coisa. Não é à toa que ele é um Digi escolhido, né? Bom, e daí a gente volta pro Metal Greyman e pro Eric Garumon tentando lutar com o Splashmon. E tava extremamente difícil, né? Não só ele é muito forte, como eu disse, mas ele também tá controlando o miasma. E isso tá fazendo com que as coisas fiquem muito, muito complicadas pra eles. E eles tão perdendo, né? Literalmente eles tão perdendo, perdendo feio. E o Metal Greyman acaba sendo afetado pelo miasma. Aquele miasma ou aquela coisa escura começa a pegar no corpo dele e meio que infectar ele, né? A gente consegue perceber ele ficando escuro, assim, né? Então eles tentam usar algumas táticas, inclusive uma bem interessante, onde o Metal Greyman usa o Giga Storm do peito dele pra usar como propulsor pra sair debaixo das patas do Splashmon, né? Que estavam segurando eles. Eles livres tentam atacar o Splashmon. O Splashmon se desfaz em líquido. É bem legal essa cena também, porque a gente vê que aquela bolinha de cristal é realmente o que ele é de verdade, né? E ele vai aparecendo nos lugares, ele acaba dando um ataque muito forte no Eric Garumon. E ele perde, né? Ele volta a ser Gabumon naquela hora. Também um pouco infectado pelo miasma, inclusive, né? E nessa hora tem uma cena muito incrível, porque o Metal Greyman ainda de pé, todo machucado já dá pra perceber, solta uma bola de fogo da boca dele. Não é sempre que a gente vê o Metal Greyman atacando assim, né? Prova que ele é a mesma evolução do Greyman, né? Mas ele não consegue fazer muita coisa. O Splashmon continua batendo nele e continua atacando ele. Até uma hora que o Splashmon morde o braço dele. E parece que isso doeu muito, né? Com aqueles dentes enormes. E o braço dele fica completamente infectado. Então ele levanta o Metal Greyman na boca e começa a bater com o Metal Greyman no chão. Mas muitas vezes, muitas vezes. Nessa hora eu não sei como é que o Metal Greyman já quase morreu ali, né? Tava beirando a isso. E ele começa então a arrastar o Metal Greyman pra dentro do miasma. E a coisa vai ficando cada vez mais complicada, né? Parecia que o Metal Greyman ia morrer naquela hora. Então a gente corta pro TK novamente. E o TK, lá embaixo daquele buraco lá do miasma, ele encontra uma grande parede cheio de uma rede roxa, né? Sem saber o que era aquilo, muito estranho. Ele chega lá perto. Parece que ele tava sendo guiado pra aquele lugar, né? E quando ele chega lá, tudo aquilo começa a se mexer de certa forma. Então toda uma parede começa a rachar. E essa parede rachada se abre. E a gente vê um grande, enorme olho azul, né? E esse olho azul vai revelar uma coisa muito incrível. Nessa hora então, o grande olho azul se vira pro Digivice do TK que tinha caído no chão. Ele literalmente olha pra ele, né? E o TK então, sentindo que ele devia fazer alguma coisa, pega o Digivice e aponta pra ele. E nessa hora ele sente dor. Aquela rede roxa começa a se quebrar. O TK vai aproximando cada vez mais o Digivice dele que tá brilhando muito forte. Essa rede começa a se quebrar. Uma luz enorme aparece. E alguma coisa vai acontecer ali, porém a gente corta novamente pra luta contra o Splashmon, né? E nessa hora o Metal Grêmio mais uma vez tá quase morrendo. Porém o TK vendo que aquela coisa não ia parar, ia devorar o Metal Grêmio e ia acabar com ele. O TK sobe lá e tenta puxar a boca do Splashmon de alguma forma. Então ele literalmente se coloca dentro, em cima do miasma, né? Então literalmente ele tava ali onde ele ia morrer. A mão dele começa a ser infectada, né? Literalmente dentro do mundo digital, os Digi Escolhidos não são muito diferentes dos Digimons. Eles vão ser afetados pela mesma coisa, né? E aquilo mostra que o Ty realmente tem muita coragem no coração dele. Às vezes ele se coloca em perigo. Às vezes ele quer arriscar a própria vida, né? E faz parte dele ser o cara que melhor representa a coragem dentro desse grupo, né? E bom, nessa hora ele tem uma conexão muito, muito forte com o Metal Grêmio mais uma vez, né? E eu acredito que nessa hora muitas pessoas imaginaram que o Metal Grêmio ia passar por uma evolução. Inclusive eu, eu não sabia o que esperar naquela hora. Porém, toda a parte do miasma do corpo do Metal Grêmio começa a trincar. Ela ganha rachaduras, né? Não o corpo todo dele, apenas a parte do miasma. Isso é muito importante, tá? Lembre-se disso. Quando esse miasma tá se quebrando, uma grande onda de energia envolve o corpo inteiro do Metal Grêmio, né? O Ty tá ali gritando muita coragem, um momento muito forte. E nessa hora, a coisa mais incrível do episódio acontece. Todo o miasma do corpo do Metal Grêmio se desfaz, ele quebra, né? Então meio que o Metal Grêmio volta ao normal. Porém, o braço direito do Metal Grêmio, que normalmente é um braço orgânico, né? Um braço normal, parece bastante com o braço do Grêmio, por exemplo, né? Ele começa a brilhar, né? E ele se transforma. Ele parece bem um chicote de energia. Inclusive, ele joga o Splashman pra longe nessa hora com esse braço enorme, né? E daí ele vai ganhando forma. E aos poucos, ele se transforma numa pinça que parece bastante com uma arma laser enorme. E o Metal Grêmio, pela primeira vez na história, tem os dois braços cibernéticos, né? Ao mesmo tempo. E isso é muito, muito importante, pessoal. Possivelmente, essa é a coisa mais importante desse episódio. E também uma das coisas mais importantes que vão acontecer em toda essa temporada, né? Talvez muito importante pra franquia Digimon no geral. Então, vou explicar pra vocês, pessoal. O Metal Grêmio ganhou uma forma diferente, que é essa que vai aparecer pra vocês aí agora. Que é chamada de Metal Grêmio Alteros Mode, né? Ou Modo Alteros. E por que ele tem esse nome, pessoal? Porque esse braço direito dele é chamado de Alteros, né? É uma arma. É basicamente uma arma laser, né? E o que acontece, pessoal, é que o Metal Grêmio nunca teve esse braço antes, né? Essa forma é nova. Porém, uma outra forma de Metal Grêmio já tinha tido esse braço antes, né? E ela pertencia a um Metal Grêmio Vírus X, né? Ou vocês podem chamar ele também de Black Metal Grêmio X, que tá aparecendo pra vocês aí agora. Então vocês vão perceber que o braço esquerdo do Black Metal Grêmio X é a mesma arma que o Metal Grêmio tá usando ali, né? Mas é muito estranho, né? Primeiro, logicamente, eles têm conexão, porque os dois são Metal Grêmios. Porém, ele tá usando essa arma no braço direito, não no braço esquerdo, né? E segundo, é um braço de um Digimon X, né? Então, por quê? Como? Como isso aconteceu? Então eu vou tentar dar uma explicação pra vocês, meio rápida, né? O miasma tá funcionando como um vírus, né? Como uma coisa que tá infectando o corpo do Digimon. Então, muito provavelmente, esse miasma ou ele é o vírus X, ou ele tá funcionando extremamente parecido com o vírus X. E nessa hora que ele infectou o corpo do Metal Grêmio, e o Metal Grêmio se livrou daquilo, ele meio que deu anticorpos pro Metal Grêmio de alguma maneira, ou pelo menos um pouco, né? Fez com que o Digicore do Metal Grêmio que tá lá dentro se modificasse um pouco, né? E por isso ele ganhou um braço diferente, por isso ele assumiu essa forma, e por isso esse braço é o mesmo braço que o Black Metal Grêmio X possui, né? Porque o Black Metal Grêmio normal é igualzinho ao Metal Grêmio, só a pele dele que é um pouco diferente. Porém, lembrem-se, esse braço é pertencente originalmente a um Digimon que tem o X no nome, que possui o anticorpo X, tudo bem? Então isso é muito importante, isso pode trazer pra gente informações incríveis, pode querer dizer que a gente vai ver mais coisas que tem a ver com o Digimon X nessa temporada, indo pra frente, né? Inclusive a gente vai conversar um pouco mais disso daqui a pouco, tudo bem? Mas a batalha continua, o Metal Grêmio Alter Osmode começa a atacar o Splashmon, ele usa a arma nova dele, vai pra cima do Splashmon e ela abre, surge um laser enorme e ele atira esse laser, é uma cena muito legal, e ele perfura o Splashmon, literalmente onde tava a esfera de vidro, aquela esfera de cristal, que é possivelmente o Digicore do Splashmon. E nessa hora o Splashmon explode, ele morreu, né? Literalmente já era o Splashmon, o que é bem legal. Então, o Metal Grêmio volta ao normal, ele volta a ser um Agumon. Eu acho legal mencionar aqui o Agumon, porque o Agumon tá normal ainda, né? Ou seja, o Metal Grêmio tendo sido alterado, não mudou nada no Agumon, o que é bem interessante, né? Pelo menos até onde a gente tá vendo, o Agumon não mudou de forma alguma, né? E o Agumon cai perto do Tidumente. E nessa hora a gente pensa, nossa, as coisas incríveis já devem ter acabado. Não? Aí a gente continua. Então, nessa hora, ao lado dos Digescolhidos, né? Do Tidumente, a gente vê de dentro daquela cratera uma cabeça gigantesca aparecendo com olhos azuis, né? Então, nessa hora a gente já conecta os fatos. Aquele olho azul que tava lá embaixo, preso dentro de alguma coisa, era esse Digimon, né? Então, a gente vê as coisas se afastando. O TK, inclusive, tava bem, a gente vê ele ali. Aquele, pessoal, era um Eldoradimon, né? E isso é incrível, é um dos maiores Digimons que existem, né? É uma tartaruga gigantesca que carrega um castelo nas costas, né? Uma grande fortaleza em suas costas. Pessoal, é muito incrível essa parte. Porque, em primeiro lugar, o Eldoradimon não é do mal. Apesar dele estar dentro do miasma, dá pra perceber que ele não tá sendo controlado, né? Até por isso que existia aquela grade feita de energia roxa em volta dele. Provavelmente o Eldoradimon estava preso, né? E, em segundo lugar, esse não é um Eldoradimon normal, né? Então, vamos ver como o Eldoradimon funciona. Ele é um Digimon de nível mega, poderosíssimo, né? Que, como eu disse, carrega uma fortaleza nas costas dele. Onde, normalmente, certos Digimons vivem ali dentro, né? Mas, aparentemente, esse Eldoradimon não é normal. Porque ele foi modificado, muito provavelmente, modificaram aquele castelo, aquelas torres nas costas dele. Forçadamente. Não era uma coisa que ele queria que fosse feito, né? Porque, normalmente, o castelo nas costas dele é diferente. Porém, agora, ela virou o castelo, a torre, onde o Devimon e o Skullknightmon estão dentro, né? Sendo usados como uma base das trevas. O Eldoradimon, dá pra perceber, não é um Digimon do mal, né? E tá ali, só olhando pros Digescolhidos. E, nessa hora, a gente corta, mais uma vez, pra situação que tá acontecendo no mundo real. Então, a gente vê, mais uma vez, os Digimons dos outros Digescolhidos na rede. E eles tão ali, tentando lidar com acalmar a mão e com os Algomons. Tão atacando eles, destruindo eles. É bem fácil destruir os Algomons no nível em treinamento 1, né? Porém, nessa hora, um dos Algomons no nível em treinamento 1 evolui pro nível em treinamento 2, né? E o Izzy, na hora, pega. Opa, esse é o Algomon. Ele é muito perigoso. A gente não pode deixar ele continuar evoluindo. Porque, senão, ele vai virar uma coisa extremamente poderosa. E a gente vai ter muita dificuldade pra lidar com ele, né? E acalmar a mão, inclusive, tá controlando eles. Lógico, a gente viu. Através da voz dela, do que ela tá fazendo. Esses Digimons tão obedecendo ela e fazendo o que ela manda, né? E a gente viu que ela provavelmente tem uma conexão com o Devimon. Então, tudo isso, com certeza, são ordens dele, né? E o que elas estão fazendo ali é tentando fazer com que aquele barco enorme que eles estão controlando se choque contra a Bahia, se choque contra o lugar ali onde estão as pessoas, né? É um barco enorme, vai causar um impacto enorme, vai ser uma catástrofe, né? E por que eles estão fazendo isso no mundo real? Não dá bem pra gente saber ainda, mas dá pra gente perceber que vai ser uma coisa extremamente perigosa, complicada. E eles precisam dar um jeito de impedir aquilo de acontecer, né? Mas daí a gente volta pra onde estavam o Tyumet e a gente vê que o Eldor Admon tem uma coisa muito incrível. A cabeça dele, no topo da cabeça dele, ele tem portões, né? E ele abre aqueles portões, pessoal, na cabeça dele mesmo. E dentro da cabeça dele você vê escadas. E lá dentro, muito miasma, né? Pelo menos é o que parece ser miasma das trevas aquilo, né? Então, realmente, o Eldor Admon inteiro funciona como se fosse uma fortaleza. Mesmo as partes que parecem orgânicas. Isso é muito, muito legal saber que esse portão na cabeça dele se abre, né? E os Digi Escolhidos vão ter que entrar por ali. Porque eles vão ter que chegar onde está o Devimon, o TK, o Ty e o Matt, pelo menos. Pra conseguir a Digitama do Digimon Sagrado de volta, né? E é nessa hora, então, que o episódio termina. Então, pessoal, é isso. Agora eu vou estar falando da prévia do próximo episódio, tá? Da prévia estendida ainda, que é a prévia que foi postada no YouTube. Eu vou estar falando dela agora. Então a gente vai ter muito spoiler a partir de agora, como eu disse. Por favor, não assistam essa parte se vocês não quiserem spoilers. Pule essa parte do vídeo ou pare de ver o vídeo agora, que é o melhor pra vocês. Mas, se você não tiver problemas com spoilers, vamos continuar, né? Então, na prévia do próximo episódio, a gente tem muitas coisas incríveis aparecendo e acontecendo. Então, em primeiro lugar, os dois Digi Escolhidos já estão lutando contra o Skook e o Nightmon. A luta não tá fácil, porque o Skook e o Nightmon, como eu disse, apesar do nível dele, é um Digimon muito, muito forte, né? E nessa cena, então, no meio dessa luta, a gente vê que o Devimon aparece. E junto com o Devimon, existe um Cristal Roxo, né? Não dá pra gente saber bem o que esse Cristal Roxo tá fazendo ainda, né? A gente vê ele brilhando, inclusive. Mas, logo depois que esse Cristal Roxo aparece, voltando pra luta com o Skook Nightmon, o Skook Nightmon passou por uma evolução, né? Skook Nightmon se transformou em Dark Nightmon. E o Dark Nightmon, pessoal, é um Digimon muito incrível, porque ele foi um dos vilões principais de Digimon Cross Wars. Muitas pessoas consideram ele um dos melhores vilões de toda a franquia Digimon, né? E é um Digimon de nível perfeito, extremamente poderoso, que vai dar muito problema pra ser derrotado, com certeza, né? Do nível do Splashmon, provavelmente um pouco mais. É um Digimon muito complicado. E talvez exista uma conexão entre aquele Cristal Roxo e o Dark Nightmon aparecendo. Talvez o Devimon tenha forçado o Skook Nightmon a evoluir, alguma coisa do tipo. A gente vai ter que esperar pra ver, né? Bom, e daí então a gente vê que o Ergarurumon aparece, ele tá tentando proteger o TK, e alguma coisa aparece nas costas do Ergarurumon, né? Inclusive, primeiro, as costas dele parecem que estão pegando um fogo azul bem grande, né? Nas costas perto da cabeça. E depois, aparecem algumas coisas metálicas nas costas do Ergarurumon, né? E essa parte é muito importante, pessoal. Por quê? Porque essas coisas metálicas nas costas dele lembram muito, lembram bastante coisas metálicas, que parecem com escamas com pelos de partes de asa, alguma coisa do tipo, que existem nas costas do Ergarurumon X, né? Então vocês vão ver o Ergarurumon X aparecendo pra vocês aí. E mais uma vez, isso é muito importante, porque a gente viu que o MetalGreymon conseguiu parte de um Digimon X também no corpo dele. E agora o Ergarurumon também vai, aparentemente. Então existe uma grande possibilidade de que a gente esteja caminhando pra algumas transformações X, ou semelhantes às transformações X aparecendo nessa temporada mais pra frente, né? E talvez esses aqui sejam os primeiros indícios disso, né? Mas é aí, então, que essa prévia termina, pessoal. E é aqui, então, que o episódio termina 100%. Mais uma vez, pessoal, eu achei esse episódio fantástico, né? Forrado de coisas legais acontecendo, muitos Digimons incríveis aparecendo, a ação foi muito legal, coisas novas. Estão enriquecendo muito essa temporada, na minha opinião, tá? Então, como eu disse, é um dos melhores episódios dessa temporada. Provavelmente o melhor até agora, mas a gente tem muito pra ver ainda, né? Então, vamos ver o que vem pela frente? Vou só pedir que vocês deixem aí nos comentários, por favor, as suas opiniões sobre esse episódio. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, clica no sininho, compartilha esse vídeo. Se quiser dar ainda mais suporte pro canal, você pode estar se tornando membro do canal, clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Vou deixar, então, um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo vocês pros próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.